Olá meninos, olá meninas, mais um vídeozinho do Ligâncio Tribiado. Hoje que eu vou dar um rolê na vila aqui hoje. Rolê na vila. Vila, bairro novo. Vamos entrar aqui por aqui. Esse ali é por baixo, passar nas outras ruas e vamos nessa. Vamos lá, bairro novo. Olha, olha, olha. Olha, olha. Aqui é uma das principais avenidas do bairro aí. Rua São José dos Pinhais. Mais voltada ao comércio aí. Vai ser bastante residência. Rolê na vila. Bastante residência. Foi voltada mais para ser uma avenida de comércio, bancos. Essas laterais residências. É legal, velho. Foi bem feito aqui pelo menos, ó. Só no concretão, evita buraco e nóis. Né? Cê-meia aí, ó. Cresce. 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 Um vídeo para o canal em breve aí. Vai estar chegando da China uma câmera para mim aí. Achei tesão, velho. Esquema da câmera 360 graus. Coloco no capacete em cima, sei lá. Vou usar duas câmeras no capacete. Vai ficar muito louco, né? Tem que dar um jeito. Porque a câmera de cima vai ter que ser atrelada a minha voz. Ó, mais policiamento, cara. GM aí, ó. Batrulhando. Olha que CG é muito louca, vou voltar para dar uma olhada Vou voltar ao final da rua São José dos Piares E aqui termina a rua São José dos Piares Lavar a cara da esquina Ali já começa o Osternak Osternak é outra conversa, velho Ali é Zica Não é Zica não, tem bastante pessoas de bem Mas uma regiãozinha mais perigosa da região sul aqui Vai encerra galadinha, vai encerrar Não vai encerrar não, tem que botar nem Nossa, sobradão velho, tem flexão Ó vendo esse fã Porra, 4x4, caralho Caralho Top pra caramba, hein Já chega aí Caralho vira, hein Ficou top, hein Ficou bonita pra caramba ali Todo domingo, quando o tempo está bom Tem encontro de moto Moto, moto antiga Modificada lá na Praça do Atlético Ah é, cara? Aham Cola lá, sempre aparece umas coisinhas Todo domingo? Aham, todo domingo A partir das 10 já tem gente lá Das 10 a meia de e meia o pessoal fica lá Não, volta Cola lá, todo domingo quando não está chovendo Vai lá com ela, o pessoal vai ficar de cara com ela Ficou lida pra caramba ali Depois olha lá no canal Vídeos de domingo É voltado para o encontro lá Todo vídeo de domingo tem o encontro lá do Atlético Beleza? Falou Dá pra aparecer no canal lá depois Falou Ficou filézinho pra caramba, hein Legal Vamos nessa Olha aí, velho Assim que é o dia do Lima, tio Fura preferencial Esse cara está desatento e está no meio É isso aí, galerinha Ó, o ônibus já passou Recolheu a criançada já É isso aí Se inscreva no canal Vou encerrar o vídeo aqui, valeu, fui